Olá Bipers, tudo bem com vocês? Hoje o Bipia traz a convidada doutora Jaqueline Sence. Doutora Jaqueline é psiquiata da infância e da adolescência, mestranda da saúde da criança e do adolescente pela Universidade Federal do Paraná, coordenadora do projeto Integra do Hospital Pequeno Príncipe e membro da gestão atual da ABNEP Capítulo Paraná. Doutora Jaqueline irá nos contar um pouco sobre seu projeto que fala sobre alterações sensoriais nos transtornos do espectro autista. Doutora Jaqueline, obrigado por aceitar o convite do Bipia. Agora é com você. Olá, colegas. Eu me chamo Jaqueline Sence e hoje eu vou falar com vocês sobre alguns dados preliminares da minha pesquisa de mestrado, ainda em andamento, a respeito das alterações sensoriais no transtorno do espectro autista. Essa pesquisa é conduzida sob a orientação do Dr. Gustavo Manuel Cheiro Doria e co-orientação do Dr. Rafael Massuda e ela é feita pelo Departamento, pelo Programa de Saúde da Criança da Universidade Federal do Paraná. A respeito então das alterações sensoriais no espectro autista, nós sabemos que elas são conhecidas desde as primeiras descrições do Kanner e do Asperger em 1943 e 44, respectivamente, e um dos primeiros pacientes então que o Kanner descreve no artigo dele é o Donald e ele descreve com precisão, uma criança que tem características de busca sensorial para alguns estímulos, por exemplo, o estímulo auditivo. Então ele faz uma descrição de que essa criança pegava objetos de cima de uma mesa ou enfim, objetos que ela encontrava no ambiente e jogava-os ao chão buscando ouvir o barulho que fazia esse movimento que ela fazia. Então é um comportamento de busca sensorial dentro das definições das alterações sensoriais. Nós sabemos hoje que as alterações sensoriais elas estão entre os primeiros sinais apresentados por crianças que mais tarde serão diagnosticadas com TEA. Desde a vida de um bebê é possível encontrar essas alterações. Isso é possível também quando nós analisamos crianças que são diagnosticadas com TEA e os pais nos trazem vídeos anteriores dessa criança com um bebê. Então, por exemplo, uma criança que fica, um bebê que fica fascinado com as luzes, que tem um comportamento muito repetitivo, contínuo, de observar as luzes, isso já é possível verificar desde o início da vida de uma criança. Quando a gente compara crianças com TEA e crianças com desenvolvimento típico, os pacientes com TEA têm alterações sensoriais consistentemente maiores do que os pacientes com desenvolvimento típico. E apesar de nós vermos que existem alterações sensoriais em outras doenças do neurodesenvolvimento, por exemplo, a deficiência doença intelectual tem uma prevalência alta de alterações sensoriais, né, até 67% dos pacientes, no autismo essa prevalência é maior e ela varia entre 82 a 97% de acordo com revisões sistemáticas recentes. Quando nós consideramos também a descrição dos próprios pacientes sobre as alterações sensoriais e sobre os problemas de regulação emocional, esses dois aspectos, né, alteração sensorial e a regulação emocional, são considerados por esses pacientes como sintomas-chave da sua doença. Então, eles atribuem bastante importância a isso e nós podemos ver, por exemplo, em autobiografias desses pacientes, tem como um grande exemplo a tempo grinding, né, tem uma célebre biografia onde ela descreve muito essas questões que faziam parte do, da maneira como a doença dela se expressava, né, além de artigos de autorrelato em que é possível verificar uma ampla grama de alterações sensoriais nesses pacientes. No entanto, mesmo com a importância tão grande atribuída pelos pacientes das alterações sensoriais, mesmo com esse conhecimento bastante extenso e antigo das alterações sensoriais, nós temos que, como critério do DSM, ele entra só a partir de 2013 no DSM-5. A respeito, então, dos nossos dados da pesquisa, essa pesquisa é o braço de uma pesquisa maior, que é intitulada a deficiência intelectual e autismo, caracterização clínica e genética de uma população do sul do Brasil. Essa pesquisa maior é um estudo transversal, que vai fazer uma análise dos pacientes portadores de TEIA com 6 a 18 anos, que são residentes no estado do Paraná e são todos alfabetizados. Nessa pesquisa, então, os pacientes têm o diagnóstico de TEIA confirmado pela avaliação psicológica, através do ADR e do ADOS-2, e pela avaliação psiquiátrica, com que é aplicado o KIT-SATS. Nessa avaliação psiquiátrica, também são vistas as comorbidades psiquiátricas. E, por fim, então, para essa pesquisa da qual eu estou falando, que é no meu mestrado, nós temos a avaliação das alterações sensoriais, através de um questionário que foi criado pela Unidum, que se chama Perfil Sensorial, ele está na sua segunda edição, então, Perfil Sensorial 2, criança, e é um questionário respondido pelos cuidadores. Ele avalia, baseado em 86 itens, a frequência das respostas da criança a variadas experiências sensoriais. Então, nesse estudo, nós analisamos os dados das sessões sensoriais, que podem ser divididas em auditiva, visual, tátil, de movimento, de posição do corpo e oral, de acordo com o instrumento. O instrumento, ele também avalia sessões comportamentais associadas ao processamento sensorial, que são as sessões de conduta, respostas socioemocionais e respostas de atenção. Além disso, no instrumento, é possível avaliar a partir de quadrantes de alterações sensoriais. E nesses quadrantes, eles são avaliados através da exploração, então, uma criança que é exploradora, o quadrante de esquiva, uma criança que se esquiva dos estímulos, de sensibilidade, uma criança sensível aos estímulos, e de observação. Uma criança que tem uma maior observação dos estímulos, mas não necessariamente uma reação a eles. Em relação às medidas do perfil sensorial, elas são baseadas na curva de Bell. E aí nós temos uma faixa nessa curva de Bell, que está igual aos pacientes típicos, e uma faixa, então, ela corresponde ao zero, nas nossas respostas, uma faixa de mais que os outros, corresponde a mais um desvio padrão, ou muito mais que os outros, a mais dois desvios padrões, e da mesma forma, menos um, que é menos que os outros, e menos dois, que é muito menos que os outros. Tudo isso falando em desvio padrão dentro da curva. Na nossa pesquisa, então, o nosso objetivo é ter uma amostra de 80 pacientes, no momento nós temos 30 pacientes, temos 25 meninos e 5 meninos, com idade de 6 a 14 anos e 11 meses. Então, a gente reduz um pouquinho a faixa etária dessas crianças em relação à pesquisa maior, que eu havia citado antes, porque o instrumento, o perfil sensorial, ele vai até 14 anos e 11 meses. A média de idade dentro da nossa pesquisa é de 9,53 anos. E nós encontramos os seguintes resultados no padrão de alterações sensoriadas. Nós temos que o fator mais alterado na nossa amostra é o processamento da sensibilidade oral, com 70% dos pacientes, então, ficando com mais um, mais dois desvios padrões em relação à média. E o segundo, o fator mais prevalente, foi o processamento da posição do corpo, com 56,7%. E aí se segue o processamento auditivo, tátil, e de movimentos, que tem uma faixa semelhante, em torno dos 43, 40%. E o fator sensorial menos afetado na nossa amostra foi o processamento visual, com apenas 20% das crianças. Nós também observamos que 90% da nossa amostra responde mais ou muito mais do que os outros, então, através do questionário de perfil sensorial, então, com esse desvio padrão de mais um ou mais dois, em pelo menos uma modalidade sensorial. E o padrão mais frequente dentro da nossa amostra é responder mais ou muito mais que os outros em dois ou três fatores sensoriais, então, seções sensoriais, dentre aquelas que eu havia citado. Nós temos também, de um modo bastante interessante, uma parcela da nossa amostra de 20%, que responde, de modo alterado, então, para cinco ou seis fatores. Isso está em concordância com a literatura, já que a literatura também sugere que todas as modalidades de alterações sensoriais podem estar presentes no télio. E, além disso, o processamento sensorial se relaciona de uma modalidade com outra. Então, por isso também faz sentido esses dados que nós encontramos. Em relação a grupos de idade, nós não encontramos diferenças entre crianças, então, de seis a onze anos, e entre adolescentes de doze a quatorze. Mas nós só avaliamos também pacientes de até quatorze anos e onze meses. E, de acordo com a literatura, o que é observado é que na faixa etária adulta as anormalidades sensoriais tendem a declinar. Nós temos mais alterações sensoriais na infância e na adolescência, e que elas reduzem um pouco, entendo que através do amadurecimento, do desenvolvimento, mas também pelo próprio tratamento. Então, chegamos às considerações finais de hoje, né? Os dados preliminares da nossa pesquisa, eles têm semelhança com outras publicações sobre o tema. Nós temos, no momento, uma limitação de amostra, mas nossa pesquisa ainda está em andamento. E nós consideramos que é bastante importante para nós poder aumentar essa amostra para entender melhor as alterações sensoriais e a relação delas com os fatores emocionais e de atenção nos pacientes com TEA. E, eventualmente, poder compará-las com as comorbidades dentro do TEA também. Bem, a importância dessa pesquisa é tanto avaliar, então, fazer uma descrição dessas alterações sensoriais nessa população bastante específica. E é uma pesquisa que tem sua qualidade, né? Atrelada também ao método de avaliação, já que os pacientes têm um diagnóstico confirmado por instrumentos padrão ouro e que são avaliados por especialistas. Por fim, eu gostaria de ressaltar que as alterações sensoriais elas permaneceram um longo período sendo vistas como sintomas associados e estão sendo mais estudadas após esse reconhecimento delas como critério. E no que nós poderemos ter benefícios, né? Eles vão se estender aos pesquisadores, aos clínicos e também aos pacientes com a melhora do conhecimento e com a possibilidade de compreensão dessas alterações sensoriais que pode estimular a detecção delas e as possibilidades de tratamento. Bem, essa foi a minha apresentação. Eu agradeço à equipe do BP e agradeço à Fabrícia pela oportunidade e desejo a vocês uma boa semana. Até logo! Obrigada, doutora Jaqueline! E você, Bipper, se tem interesse em compartilhar o seu projeto com os colegas dos grupos de WhatsApp, entre em contato com o número que aparece na tela ou com o e-mail que aparece na tela. Um excelente domingo para todos e nos vemos na próxima semana! E aí E aí E aí Amém.